Salve rapaziada, 5 milhões é a dívida do Grêmio com esse tal de jogador aí que estão pedindo o tal do bicho. E aí eu te pergunto, tu acha que tem que pagar? Pera aí mano, os caras estavam com salário em dia mais que a obrigação voltar pra Série A. Um time podre que sangrava os olhos do torcedor, e aí estão querendo o tal do bicho. Se eu sou a direção do Grêmio tem que dar nome ao voo, tem que ser transparente com o torcedor, tem que dar nome. Quem é o jogador que estão cobrando esse tal de bicho? Quem foi o cara de pau que foi lá e pediu isso? Quem foi da direção que acordou e aceitou essa pouca vergonha? Pera aí mano, é que nem essa tal da lista do homem, né? Tem até a Gabigol no meio, tem página aí, bomba, Gabigol. Pera aí mano, eu não sei se os caras inventam, ou se realmente tem essa pouca dessa vergonha. Tem jogador que não vai vir, então não perde tempo gastando essa leva. Não abra as coisas que não existem, cara. É que nem na nossa lista que botaram o Cristiano Ronaldo por um mês. Tem torcedor que viaja, então não perde tempo. Viajando mano, te liga, não perde tempo. Alô, guerra, tem que contratar. Mas depois que contratar, tá demorando essas contratações. Depois que contratar, tem que ser cara duro, tem que ser transparente. O homem pediu esse, esse, esse. Ó, veio porque o homem pediu. A gente foi atrás, conseguiu contratar, foi o que o homem pediu. Tem que ir na cara dura, ó. Esse, esse, esse pediu e ganhou. Agora é só ele fazer um bom trabalho. Porque senão depois acontece o que aconteceu outra vez, né? Porque o Grêmio caiu pra série B. Não, não, eu não tenho culpa de nada. Se eu tivesse aí, não tinha caído. É, quem é que escolheu o Diogo Barbosa? Diego Tarder. Hã? Tiago Neves. Ah não, não teve culpa de nada. O homem nunca assume parcela de culpa nenhuma. Nunca é dele. Então se eu sou o Guermo, já vou correndo na frente, ó. Contratou, contratou certo. Quem pediu? Esse, 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 esse foi o homem. Ah não, daí eu dou um pouco da culpa, né? Agora o homem pediu esse, 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 esse pá. Não trouxe nenhuma. Aí sim, aí ó. Vai descer. Galerê! Não mais eu digo pra ti, não esquece de dar aquela moral pra nós lá no 1xbet. O 1xbet, metiu o efeito. Porque quem apostou na Arábia Saudita hoje encheu os bolsos, quebrou a banca e ainda tem vários joguinhos bons hoje. Dá aquela moral pra nós de cadastrar lá no 1xbet. Porque tem México e Polônia, Dinamarca e Tunísia, França e Austrália. Dá aquela moral lá. Cadastra lá. Eu represento a galerinha te cadastrando no 1xbet. E no mais tu já sabe. É tudo nosso e nada deles. É antes morto que vermelho. Bora, gete, cagadeira. Eu voltei. E tu não ganhou nada. Campeão de nada. Eu sei que tu treme. E...